E aí galera, tudo certo? Suzane Coelho aqui e hoje o vídeo vai ser reagindo a alguns vídeos antigos meus. Tem um vídeo de uma das primeiras vezes que eu montei o 3x3, tem vídeo de campeonato. Vamos ver o que é que vai dar nisso. Por favor, peço que você já se inscreva aqui no canal, deixa o like, compartilha com seus amigos e vamos lá. Esse primeiro vídeo eu usava um Shane Show, foi o meu primeiro cubo. E vamos ver o que eu tô fazendo. Cruz no branco, cruz no amarelo, depois passa pro branco. Tá bom. Vocês percebem que é um ângulo ótimo de filmagem, né? Tem dois pés ali embaixo. Fazer o quê? Minha prima tava filmando comigo. Encaixei um pá no lugar errado. Tá, consegui encaixar um pá. Não encaixei só aqui, né? Consegui encaixar um pá. Eu acho que eu não fiz isso de propósito não, nem sabia como é que eu fazia isso na época. Mas, valeu, né? Método de camadas. Ah, gente, eu não já tinha encaixado esse pá. Não lembro, mas acho que eu tirei um pá que já tava pronto pra encaixar. E uns ótimos finger tricks, pra não dizer o contrário. Ah, eu adoro aquela LL. Eu fiz Tio Luke. Eu adoro aquela LL. Pelo menos caiu em Suni. Caiu no A. Eu não sabia as PLLs ainda. Tinha que fazer A, depois fazer A U. Meu Deus, eu fiz A U pro lugar errado. Ah, eu lembro disso. Lá quando eu comecei, eu só sabia fazer A U pra um lado. Eu não sei porquê. E aí, quando caía pra outro lado, por exemplo... Se caísse esse caso aqui, eu só sabia... Eu tinha que fazer duas vezes, como se fosse pra fazer a outra U. Não sei se é essa. Aí eu resolvia o duas vezes, porque eu só sabia um caso dela. Aí, no caso aqui, eu teria que fazer... E aí, ela ia mudar de lugar. E aí, resolvia. Por quê? Eu não sei. Ah, esse aqui é ótimo. Esse aqui, eu não sei nem o que dizer desse vídeo. Sou eu tentando gravar umas solves de feat. Tá. Ah, eu já comecei. Eu achei que tava tão lento que eu achei que eu tava inspecionando, mas não. Eu já comecei. Me dá um pouco de angústia ver essa, porque... Sinceramente... A minha dificuldade de fazer o movimento dá essa angústia. Eu tava usando um guoguan. E o Exal, acho que foi o meu segundo cubo, depois do Chang'e Show, e eu gostava muito desse. Aí eu peguei pra fazer feat. Essa foi uma das primeiras vezes que eu tentei fazer feat. Nossa. Como... A evolução é um negócio massa. Bom, enfim. Isso aí vai acontecer durante algum tempo ainda, pelo visto. Deixa eu ver se eu mostro quanto tempo eu levei no final. Tá, tá terminando. Vamos ver se eu mostro pra câmera. Deve ter sido uns 3 minutos, no mínimo. Não, eu voltei pra embaralhar. Não vou mostrar quanto tempo foi. Vacilei. Esse aqui é bom. O nome do vídeo. O nome do vídeo é... 19,93. Very trash. Fail. 3x3. Então... Vamos ver. Eu quis dizer que foi uma média feio de 3x3. Aqui foi feito num campeonato não oficial, que foi o IFBA 2017. Então não tem esses tempos na WCOA. Eu tava filmando com a GoPro, na época eu tinha uma GoPro. O ângulo ficou legal. Se eu desse um tratamento na imagem, ficaria mais ainda. Vamos ver o que eu fiz. Demorei pra fazer a cruz. Já sabia. F2L avançado, pelo visto. Tinha uma noção, né? Ainda não sabia. Fui a full OLL. Fiz um two look ali bem desnecessário. Tá, esse tempo foi de 19,22 segundos. Eu já sabia os áudios, mas eu não tinha fluidez nenhuma. Então acho que era mais questão de treino mesmo. Ah, não. Eu fiz o melhor nessa média. Agora é um 16,71. Esse vídeo eu acho que inclusive ainda tem aqui no canal. Aí eu fiz a cruz no amarelo. Caiu um OLL que eu adoro. E caiu a PLLR que eu também gosto muito. Então, entendo esse 16. Eu quero mostrar pra vocês o último tempo dessa média. Que foi um tempo que eu acho que eu me enrolei. E aí fiz um tempo horrível. Aí. Esse tempo é um 28. Ah, não. Calma. É um 28,63 segundos. Sendo que a média era 19,18 na época. Quero ver o que foi que eu fiz. Ah, eu tirei uma peça da cruz. E não soube encaixar ela preservando o par. E aí eu tive que fazer mais três. Sendo que dois já estavam prontos. De F2L. E caiu também na J. Meu Deus. O que é isso essa J? Gente. Meus algoritmos não são bons ainda hoje em dia. Porque. Puro desluxo de aprender mesmo. Mas eu vou aprender. Mas essa J que eu fazia. Não. Faço questão de voltar. Eu adaptei esse algoritmo. Porque eu achava que era melhor pra mim. E por curiosidade. Até ano passado. Quando a ideia tinha FIT. Eu usava esse algoritmo no FIT. Mas eu sei que ele é horrível. Só pra vocês terem noção. Não lembro nem como foi que eu adaptei esse algoritmo. Olha. Gente que horrível. Muito ruim. Muito ruim. Aqui se eu não me engano. É um tempo de OH. É. É isso mesmo. Vamos ver o que eu fazia no OH. Hoje em dia minha média é 17, 18 segundos. Singulos um pouco mais baixos. Aqui eu não lembro. Quanto era. Mas. Eu tava demorando pra reconhecer. O look ahead tava bem ruimzinho. A pedra dessa solve ser boa pelo visto. É. Eu acho que eu tava usando um cubo. Era o MF3 RS. Eu tava testando esse cubo. Tinha acabado de comprar. Não era magnético. E dá pra ver. Que não era magnético. To look well, well. Olha ele. Caiu um AA. Eu acho que esse tempo foi bom. Pra época. Mas ainda assim. Olha a dificuldade. Eu levei muito tempo. Só na PLL. Ah não. Não foi bom não gente. Eu me enganei. Eu não consegui terminar a PLL. Aí eu não consegui terminar o tempo. Eu tinha um vídeo no meu canal. E eu não tô encontrando no meu computador. Eu não sei se eu apaguei. Ou se eu só não tô achando mesmo. Mas foi na época que eu tava treinando muito 4x4. E eu tava tentando enxergar a marca do sub 1. No 4x4. E aí eu lembro que eu tava gravando. Eu queria muito fazer um sub 1. Gravando né. Na câmera. Aí eu fiz um tempo de 1.01 segundos. E aí eu comecei a gritar. 1 e 1. 1 e 1. E foi muito legal. Eu fiquei chateada na época. Porque eu queria muito um sub 1. E aí eu fiz um tempo de 1 e 1. Eu queria muito assistir esse vídeo. Mas eu não tô achando. Seria legal ver de novo. Então galera. Esse foi o vídeo. Se você gostou por favor. Deixa o like. Se inscreve aqui no canal. Compartilha com seus amigos. E eu quero deixar claro. Que o que importa é a evolução. Você viu que se você treinar. Você consegue chegar lá. O que aconteceu comigo. E apesar de eu ainda não estar onde eu gostaria de estar. Eu tô bem melhor do que eu era. E é engraçado ver esses tempos antigos. E essas coisas antigas. É bem legal. Então muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.